A CIDADE NO BRASIL Não, eu tô animada Mas pra ser sincera, também tô um pouco nervosa Tá me animada? É como se quisesse ficar pulando sem parar e gritar Mas ao mesmo tempo você quer ficar enrolada tipo uma bolinha E se esconder ao mesmo tempo Todas já passamos por isso Passo por isso quase todo dia Não precisa se preocupar, Twilight Vai ficar toda... Twilight! Twilight! Desculpa, querida Mas eu acabei de perceber que você não tá usando a sua coroa Você não a esqueceu lá em Pondville? Esqueceu? Tá na minha mochila Eu me sinto um pouco envergonhada de usar a coroa Ainda não me acostumei com estas asas também Agora você é uma princesa, Twilight Aceite isso! Vou dizer Se eu tivesse uma coroa Nunca tiraria Até dormiria com ela Sua Alteza Princesa Twilight Sparkle Twilight Eu não vejo você desde a coroação Nós temos muito o que conversar Mas pode esperar até amanhã Vocês parecem cansados da viagem? Agora podem ir todas pra cá O que foi, Twilight? O que foi, Twilight? Eu sou meu Isso, isso seria incrível Não, não seria não Só porque eu tenho esta coroa E estas asas Não significa que eu vou ser uma boa líder Ah, claro que vai, Twilight Vamos lá Você deveria dormir um pouco Amanhã é um grande dia Eu não consigo cobrir Eu estou tentando ficar confortável 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 Fala, mirofone Me perguntava o que era um amigo Fala, mirofone Pra divertir a magia comigo Fala, mirofone É fácil fazer a magia Vamos completar Nossa amizade não vai acabar My Little Boney Garotas Equestria Garotas Equestria Garotas Equestria Garotas Equestria O que? O que foi? Minha coroa! Ela levou minha coroa! Para! Ladra! Ela roubou minha coroa! Para! O que você fez com a minha coroa? Desculpe ter sido desse jeito, princesa! Quem era ela? Sunset Shiner, uma exa luna minha. Ela começou os estudos comigo pouco antes de Twilight. Quando ela não conseguiu o que queria tão rápido quanto queria, ficou cruel e desonesta. Eu tentei ajudá-la, mas ela acabou decidindo abandonar seus estudos e seguir seu próprio caminho. Um caminho que infelizmente a levou a roubar a coroa. Ela substituiu a coroa por esta aqui. Creio que Sunset Shiner pensou que não notaria tão depressa que isso não é seu. E quando percebesse, seria tarde demais para ir atrás da coroa e do elemento da harmonia. Mas eu não entendo. Para onde ela foi? Para onde ela levou minha coroa? Logo, você saberá mais até do que eu sobre este lugar. Este não é um espelho comum. É um portal para o outro mundo. Um portal que se abre uma vez a cada trinta luas. Brilhante! Ele sempre foi guardado na sala do trono do castelo Canterlot. Mas quando a princesa Kent se assumiu o Crystal Empire, mandamos para cá para ela vigiar. Eu sempre esperei que Sunset Shiner usasse isso um dia para retornar, para voltar à Equestria, para buscar minha orientação. Obviamente, não foi o que aconteceu. Twilight, você deve usar o espelho para entrar neste outro mundo e recuperar sua coroa. Sem ela, os outros elementos da harmonia não têm poder e Equestria ficará sem um de seus mais importantes meios de defesa. Sua coroa não pertence ao lugar que Sunset Shiner chama agora de lar. E sob posse dela, seu elemento de harmonia sem dúvida será usado para trazer mal aos habitantes deste outro reino. Eles não terão o poder para se defender. Você entende a importância da sua tarefa? É claro. Ótimo. Então deve ir agora. Uou, uou, uou. Se ela vai, a gente vai junto. Não é, menina? Sim. Eu estou muito nervivada. Sabe que essa palavra não existe, né? Não sei se posso deixar vocês irem. O quê? Por que não? Mandar todas vocês pode alterar o equilíbrio deste mundo alternativo. Criando confusão, seria quase impossível Twilight pegar a coroa de volta de Sunset Shiner. Isto a princesa Twilight deve fazer sozinha. O tempo é muito importante. No terceiro dia, quando a lua atingir seu pico no céu à noite, o portal se fechará. E depois disso, passarão mais 30 luas até que você possa usá-lo de novo para retornar. Mas, você consegue? Ela vai. Vai! Twilight? Twilight? Spike? Você não deveria... Spike? Você é um cão? Eu acho que sim. Mas não tenho ideia do que você é. Hã? Twilight, você precisa se controlar. Como? É o resto do meu corpo. Parece você, mas não é você. Seu focinho é muito pequeno. Meu focinho? Você vai gritar de novo? Onde nós estamos? Eu não sei. Mas isso deve servir como um portal de volta para a Equestra. Precisamos encontrar minha coroa o mais rápido possível e voltar para lá. Sugiro que a gente comece a procurar no castelo primeiro. Por mim, tudo bem. É, eu acho que não é assim que se faz. Você deveria... Vamos, Spike. Eu não quero ficar assim por um tempo maior que o necessário. Veja o lado positivo. Não precisa mais se preocupar com aquelas asas ridículas. Minha mágica! Não está funcionando. Faz sentido. Você não tem mais o seu chifre. O quê? Precisamos achar um espelho para você. O que você acha, Spike? Outras coisas que ela roubou de Equestria? Mas o que eu sou? Ai! Você está bem? Eu acho que isso não é um castelo. Não vesti em um lugar estranho assim. É um mundo maluco de cabeça para baixo, sim. Eu estou em pé e até ganhei mãos. Não há tempo a perder. Preciso muito aprender. Eles não têm mágicas nem asas para voar. Vejam que roupas estranhas que eu tenho que usar. Tudo é muito confuso quando o novo vem. Mas ao olhar de perto passa a ser familiar também. Estão tentando entender este mundo novo. Estão tentando entender este mundo novo. Eu sinto muito. Eu encontrei a gente de ver a ideia sobre ela. Não sabia que você tinha deixado cair. Eu deixei cair e ia pegar antes de você chegar de repente e estragar tudo. Não devia pegar as coisas que não são suas. Isso também não é coisa sua. Não é que é. Nada. Foi o que eu pensei. Essa coisa é minha. Você sabe disso. Você é muito patética. Por isso seus melhores amigos são animais abandonados. Como se atreve a falar com ela assim? O que você disse? Eu disse, como se atreve a falar com ela assim? Você deve ser nova aqui. Eu posso falar com qualquer um do jeito que eu quiser. Não acredito que você fez isso. Não aguentei ficar parada. Bom, é que ninguém nunca costuma enfrentar a Sunset Shimer. Sunset Shimer? Ouviu falar dela? Mais ou menos. Acho que ainda não vi você por aqui. Foi transferida para Canterlot High de outra escola? Ah, sim. Outra escola. Meu nome é Twilight. Eu sou Fluttershy. Desculpa, o que você disse? Fluttershy. Parece que você disse Fluttershy. Mas como pode? Fluttershy. Ai, meu Deus. Que loucuraça de menininho. Esse é o Spike. Ele é o meu... Cão. Ah, ele é tão fofo. Vai. Come tudo, cãozinho. Você não daria qualquer coisa para saber o que ele está pensando? Ele costuma me dizer. Ah, mas como assim? Ah, ah, nada. Deixa pra lá. Sunset Shimer disse que você pegou uma coisa. Uma coisa que pertence a ela. Não era uma coroa, era? Como você sabia? Ah, palpite de sorte. Ainda está com ela? Uhum. Mas sabe o que aconteceu com ela? Uhum. Essa manhã, eu estava distribuindo folhetos do abrigo de animais como faço toda quarta-feira. O abrigo de animais de Canterlot precisa de mais voluntários. Não quer ajudar um animal que não sabe se defender? Ai! Não sei como ela foi parar lá, mas não queria que nada acontecesse com ela, então resolvi dá-la à diretora Celestia. Diretora Celestia? Ela é a governante aqui? Acho que podemos dizer que sim. Tecnicamente, acho que ela e a vice-diretora Luna fazem as regras. Onde ela está agora? Deve estar na sala dela. Terceira porta à esquerda. Obrigada. Espera. Você não pode entrar com animais nas dependências da escola. É melhor enfiar ele na sua mochila. É isso que eu faço. Eles ficam tão sozinhos quando fico na escola o dia todo. Au! Tudo bem. Obrigada. Ah, não! Estou atrasada para a aula. Entre. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Twilight Sparkle. Eu sou nova aqui e... Bom, eu soube que Fluttershy encontrou uma coroa essa manhã e deu ela pra você. Sim. E pedi pra vice-diretora Luna guardá-la em um local em segurança. Não sei como foi parar no Jardim da Frente. Está interessada em concorrer à Princesa do Baile de Outono este ano? Ah, não. Não exatamente. A verdade é que... Bom, a verdade é que eu... Sabe? A coroa, na verdade... Princesa do Baile de Outono? É o maior baile de Canterlot High. Como o Grande Baile Galopante? Grande Baile Galopante? Ah! Ah... Era uma festa grande na minha antiga escola, sabe? E havia uma princesa? Sim, mas ela não era exatamente uma aluna. Aqui em Canterlot High, os alunos escolhem uma das colegas para representá-los. Ela recebe a coroa do Baile de Outono. Hum... Você me perguntou se eu tinha interesse em me candidatar à princesa. Qualquer um pode concorrer? Sim. Basta avisar a chefe do comitê de planejamento que você quer estar na cédula de votação. Mais alguma coisa? Ah... Não. Era só isso. Se precisar de alguma coisa, minha porta está sempre aberta. Twilight, por que não disse a ela que a coroa é sua e a pediu de volta? Eu ia fazer isso, mas imagine se uma delas aparecesse em Equestra dizendo que veio de um lugar com criaturas altas, com duas pernas e isto. Iriamos achá-las malucas. Você tem toda a razão. Parece que se eu quiser a coroa de volta, eu vou ter que me tornar a princesa do Baile de Outono de Canterlot High. Então é isso que eu vou fazer. E como exatamente pretende fazer isso? Não tenho a menor ideia! Ai, é legal! É, olha aqui pra mim. Legal! Tá gostoso! Sei que acabamos de nos conhecer, mas queria saber se você poderia me ajudar com uma coisa. É claro! Eu decidi concorrer à princesa do Baile de Outono e eu... Ai, meu Deus! Desculpa! É que concorrer à princesa do Baile é uma ideia realmente péssima! Por quê? Sunset Shimer quer ser a princesa do Baile de Outono. E quando ela quer uma coisa, ela consegue. Ela tornará o inferno a vida de qualquer um que atrapalhe. Pergunte à garota que concorreu para a princesa do Baile da Primavera. Eu tenho que tentar. Acho que você não entendeu. Você vai ter que convencer todo mundo a votar em você ao invés dela. Os atletas, os estilistas, os dramáticos, os ecologistas, os tecnológicos, os roqueiros. Por que todos os pôneis? Ai! Ah! Por que todas as pessoas estão separadas assim? Talvez fosse diferente na sua antiga escola, mas nessa escola cada um fica com a sua turma. Uma coisa que elas têm em comum é que sabem que a Sunset Shimer vai governar essa escola até que a gente se forme. Não se eu puder evitar! Então, onde eu encontro a chefe do comitê de planejamento? A Fluttershy disse que ela estaria aqui. Entrou! Oi! Meu nome é Twilight Sparkle e... Pinkie Pie? Você é evidente? Ah, não. Eu acho que não. A menos é claro que é algo que você faça aqui. Ah, nem sempre. Fluttershy disse que é aqui onde eu encontro o chefe do comitê de planejamento do baile. Fluttershy, né? Não deixe aquela timidez enganar você. Ela sabe ser bem malvada. Vocês não são amigas? Demorou pra colocar seu nome na cédula, né? O baile é depois de amanhã. É que eu sou nova aqui. Achei que você não fosse familiar. Mas agora, olhando melhor pra você... Você tem uma irmã gêmea que mora na cidade? Tem um cachorro chamado Spike que se parece com aquele ali? Ah, talvez. Foi o que eu pensei. Ou, enfim... Preencha que estará oficialmente concorrendo à coroa da princesa do baile de outono. Nossa, a sua letra é bem ruimzinha. Parece que nunca segurou uma caneta. Ah, é mesmo? Alguém pediu uma dúzia de caças de refrigerante de maçã? Eu, 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 eu. Pode trazer o resto? Uhum, claro. Ei, eu te conheço. Conhece? É claro. Você é a garota que deu trabalho pra Sunset Shimer hoje. A Twilight Sparkle vai concorrer contra Sunset Shimer pra princesa do baile de outono. Ah, eu pensaria duas vezes. É provável que ela se aproxime de você toda gentil. Tipo, com certeza, tô ansiosa por uma competição amigável. É muito bom ver isso. Mas fique de olho no golpe pelas costas. A única garota nessa escola em que você deve confiar menos que a Sunset Shimer é a Rainbow Dash. Rainbow Dash? Ela é a capitã de todos os times de Canterlot High. Ei, ela também é a campeã. Dizer que vai te ajudar e depois vira as costas e nem aparece mais. Obrigada pelo conselho, Applejack. Mas isso é uma coisa que eu realmente preciso fazer. Ha, você que sabe. Ei, como sabe que o meu nome é Applejack? Ah, eu... Você não me disse? Bom. Bom, foi um prazer conhecer as duas. Com certeza verei vocês por aí. Essa aí tá tentando esconder um segredo, mas eu tô de olho nela. Ela é evidente. Ah, tá. Se você diz... Isso está terrível. Deveria ter mais bandeiras perto do palco e menos balões. É! Bandeiras! E menos balões! Refrigerante de cidra de maçã? Ah! É a minha coroação, não uma dança de quadrilha. Hum, eu tô pensando. Quem disse que você vai ser coroada dessa vez? Ah! É mesmo? Sua turma caipira não é tão inteligente assim. Deve ser por isso que os outros alunos dizem coisas horríveis sobre você. É óbvio que vai ser a minha coroação. Eu vou concorrer sozinha. Não dessa vez. A nova aluna se inscreveu. O quê? Eu sei. A letra dela é horrorosa. Onde está essa Twilight Sparkle? Eu tô ansiosa pra conhecer a minha concorrente. Não acredito que não te reconheci antes. Eu devia saber que a princesa Celeste mandaria estimada a pupila dela aqui pra minha coroação. E o cachorrinho também. É a minha coroa. Tanto faz. Isso é só um contratempo pra mim. Você não sabe nada sobre esse lugar. E eu já domino aqui. Se é isso mesmo, por que precisaria da minha coroa? Você enfrentou muitos problemas pra trocá-la por outra que é desse lugar. Teste rápido. O que acontece quando você traz um elemento de harmonia para um mundo alternativo? Você não sabe? Sério mesmo? E você é a aluna brilhante da Princesa Celeste? Escuta bem. Quais as chances dela encontrar uma pônei tão brilhante quanto eu pra colocar debaixo das asas dela depois que decidi deixar Equestria? É tão constrangedor você ter sido o melhor que ela pôde encontrar. Ah, e eu ficaria de olho nesse vira-lata. Seria horrível se ele fosse tirado de você. Isso é uma ameaça? Ah, é claro que não. Mas eu cortaria o papo se fosse você. Não vai querer que os outros saibam que vocês não são daqui, não é mesmo? Você quer ser uma princesa aqui? Ah, me poupe. Você não entende nada de se adaptar. Quero que vocês a sigam. Tragam algo que eu possa usar, como fizeram com a última garota que pensou que podia me desafiar. Pode deixar, Sunset Shimer. Quando a coroa e seu poder forem meus, Twilight Sparkle vai se arrepender de ter colocado o casco nesse mundo. Não que ela estivesse mais segura se tivesse ficado em Equestria. É, em Equestria. O que ainda estão fazendo aqui? Vão! Com licença. A grande e poderosa Trixie! Quero biscoitos com pasta de amendoim. Voilá! Sunset Charme tem razão. Eu não sei nada sobre este lugar. Se eu quiser mesmo me adaptar e ganhar votos, precisamos fazer uma pesquisa. Pesquisa? Este lugar tem uma escola, então deve ter uma... Biblioteca! Pegou seu celular. Pegou o seu? Então, é só apertar as letras aqui... E as palavras e gravuras que se mexem vão aparecer aqui? É isso mesmo. Talvez este lugar tenha mágica. Meninas, o que estão fazendo? Estamos vendo quantos acessos nosso novo clipe já teve. Como assim, a batalha! Não há nada! Vocês... Não! Os computadores da escola são apenas para fazer pesquisas. Até que tá bom, pessoal. Alguns comentários sobre a nossa música foram horríveis. Fracasso épico? A coisa mais engraçada que já vi? A coisa mais engraçada que já viram, hã? Ah! Eu não sei se é isso que vocês deveriam pensar, Ardo. Não! Ah! Ah! Shhh A biblioteca vai fechar em cinco minutos Eu nem cheguei a pensar onde iríamos dormir essa noite Já me adiantei Está um pouco empoeirado, mas parece que ninguém sobe aqui É perfeito, Spike E como foi sua pesquisa? Encontrei este livro, chama-se Anuário Parece que é uma coisa que eles usam para registrar as coisas que acontecem na escola Olha, essas são Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy E aposto que a garota direita é a Harriet Tem uma Harriet aqui? Ou melhor, que foto interessante É interessante porque parece que elas são amigas Elas parecem ser nossas amigas, mas acho que já descobrimos isso Não, parece que elas são amigas entre si Mas não parece que são amigas agora Ah, não tanto Não posso deixar de pensar que a Sunset Shimmer teve algo a ver com isso Não descartaria ela por isso Mas ela queria sua coroa porque pretendia fazer algo ainda pior Se quiserem pedi-la, concentrem-se em fazer amizades aqui Não se preocupem sabendo que essas garotas não são mais amigas Mesmo que elas lembrem as suas amigas lá em Ponyville Tem razão, Spike De olho no prêmio Bom dia, alunos e feliz quinta-feira Só um lembrete, peguem hoje as cédulas para a votação da Princesa do Baile A votação válida Entreguem as cédulas e façam suas vozes serem ouvidas Fluttershy disse que eu precisaria convencer esses grupos diferentes Se quisesse me tornar a Princesa do Baile de Outono Então eu fiz uma lista sobre o que dizer Você fez uma lista? Não é típico de você Por favor, continue Vou começar me apresentando E vou citar algumas coisas que aprendi sobre o mundo deles na conversa E mostrar que me adaptei aqui Certo, Spike É hora de causar uma boa impressão nos meus colegas estudantes O mundo todo depende disto Por que todos estão me olhando esquisito? O que você... Por que você... Herit? Ah, perfeito Ah, sim, isso é muito bom Ninguém vai reconhecer você Porque eu não ia querer E vamos precisar de um disfarce pro seu cão O que é uma pena Ele é tão adorável Sabe, se eu me esforçar talvez eu possa deixá-lo parecido com um coelho Um coelho? Ah, tá aí, Twilight É o máximo do disfarce Eu tava procurando você Eu também Nós três Gostei do seu visual É, eu levo jeito pra esse tipo de coisa Não que você se importe O quê? Por que você acha que ela não se importa? Não, deixa pra lá Por que estavam todos olhando pra mim? O que aconteceu? Ah, ela ainda não viu Viu o quê? Oh, não é tão ruim assim Twilight Sparkle quer ser sua princesa do baile de outono Mas o que isso diz sobre nossa escola? Se dermos pra alguém assim? Uma honra tão importante Eu, eu Eu retiro o que disse É muito ruim Mas isso aconteceu ontem Na biblioteca Todo mundo na escola viu isso? É por isso que todos estavam me olhando daquele jeito O que eu vou fazer? Ninguém vai votar em mim depois de ferem isto Não que vá fazer muita diferença, mas Ainda vou votar em você Você foi muito gentil em me apoiar quando a Sunset Shimer foi grosseira comigo Se ainda quiser concorrer, talvez eu possa te ajudar Um conselho, não aceite a ajuda dela Ela nunca leva nada a sério Por que você tem que ser tão malvada comigo? Ai, para Não deu uma de inocente, Pinkie Pie Você não é melhor do que ela E o que é que isso quer dizer, Harriet? Eu tô feliz em oferecer a minha ajuda também Para alguém que aprecia o que eu tenho a oferecer, minha querida O que você tem que fazer? 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 Escutem o que estão dizendo Superem e sigam em frente Tá querendo dizer como você superou o que aconteceu com a Rainbow Dash? Ela disse que a equipe de softball ia aparecer na minha venda de bolos Eu disse pra todo mundo que elas iam, mas acontece que ninguém foi Eu fiquei como mentirosa É diferente Não é É sim É sim É sim Parem Todas vocês Eu quero mostrar uma coisa Vocês já foram amigas A feira do primeiro ano Se lembram? Lembro Mas alguma coisa aconteceu E acho que essa coisa foi Sunset Shimer É uma boa teoria, querida Mas Sunset Shimer não teve nada a ver com isso Ela tem razão Não foi a Sunset Shimer que estragou meu leilão silencioso para abrigo dos animais trazendo fogos de artifício Era pra ser um evento muito sério E a Pinkie Pie estragou tudo Mas o que é que está falando? Recebi uma mensagem sua dizendo que não queria um leilão silencioso, queria uma grande festa Eu nunca te mandei mensagem Não mandou? Você acha que é ela que está mandando aqueles e-mails, é? Sempre que eu sou voluntária pra ajudar na decoração da escola Eu recebo um e-mail da Pinkie Pie dizendo que tem muitos voluntários E depois eu descubro que ela fez tudo sozinha Mas eu nunca te mandei nenhum e-mail Talvez ela seja razão pra Rainbow Dash não aparecer na minha feira de bolos Nunca perguntou pra Rainbow Dash porque ela não apareceu? É que eu parei de falar com ela depois disso Talvez agora seja a hora de voltar a falar Elas estão conversando, é um bom sinal Se abraçaram, um abraço é sempre bom Alguém, e eu acho que nós sabemos muito bem quem Disse pra Rainbow Dash que a minha feira de bolos foi transferida pra outro dia E ela apareceu com um time completo de softball e achou que eu tenho cano Então pretende destronar Sunset Shimer e se tornar princesa do baile de outono, não é? Vou admitir que adoraria ver isso acontecer Eu vou te ajudar como puder Tudo que precisa fazer é me derrotar num jogo de 1 a 1 O quê? Quem marcar 5 gols primeiro ganha 1 a 0 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu pensei que você fosse se dar super bem no final. E aí, qual é o plano? Como é que eu posso te ajudar a ser princesa ao invés da Sunset Shimer? Mas, eu perdi. É claro que você perdeu. Eu sou incrível. Mas eu não vou ajudar qualquer uma a tentar derrotar a Sunset Shimer. A princesa do baile de outono tem que ser alguém boa de coração e com determinação. E você provou ter as tuas coisas. O meu pode ter aveia a mais? Aveia? Ah, esqueça. Do jeito que costuma fazer, já tá ótimo. A gente tem que parar de se encontrar desse jeito. Você me conhece, sempre tentando fazer um grande splash por aqui. É que a minha bebida esparramou toda no chão. Eu vou pra lá agora. Não, nem pense nisso, querida. Já tá tentando pegar a coroa dela. Quem sabe o que a Sunset Shimer faria se acabasse pegando o ex-namorado dela também. Eu não tô tentando. Eu nem sabia. Foi um acidente. Ex-namorado? Flash Sentry terminou com ela algumas semanas. Não acredito que ela não tenha feito nenhuma maldade com ele ainda. Talvez ela esteja esperando até ter o poder de fazer algo realmente malvado. Muito bem, garotas. O baile é amanhã à noite e ainda não sabemos como conseguir os votos que a Twilight precisa pra ser a princesa. E no momento a turma só conhece a Twilight daquele vídeo que a Sunset se interpostou. O povo tem que ver a Twilight de um jeito diferente. É, não é mesmo? Eu já sei! Ou melhor, acho que tem uma solução. Esta pode ser uma ideia completamente absurda, mas... E se amanhã todas nós usássemos isto como um sinal de união? No primeiro ano isso seria muito popular. É o modo de todos mostrarem seu espírito escolar. Vocês sabem. Isso, canta Lord Mother Codes! Não vejo isso há um tempão. É óbvio que nós cinco somos muito diferentes. Mas no fundo somos todas Canterlot Wonder Codes. A Sunset Shimer foi quem nos separou. Twilight Sparkle é a que vai nos unir. E vamos deixar todo mundo saber disso. O que acha? É, muito legal. É, muito legal. A Sunset Shimer foi quem nos separou. Mas se você prestar atenção, você vai ver que sou igual a você. E você a mim é... E você a mim é... E você a mim é... Ei, 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 todo mundo vamos gritar que a amizade é o que importa e o resto não. Não somos tão diferentes como pensávamos ser até que Twilight Sparkle nos fez agora entender. Pra cima, pra baixo, se quiser pode girar. Todo mundo ajuda, Twilight a coroa ganhar. Pra cima, pra baixo, nós temos que agitar. Twilight Sparkle, 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 Sparkle e sua coroa poderá ganhar. Eu sempre serei eu. Eu sempre serei eu, se somos diferentes. Só a verdade é o que importa, o que une a gente. Pode me seguir e juntos vamos caminhar. Para o orgulho da escola vamos trabalhar. Vamos começar. Pulando, faça assim. Hey! Bata os cascos no chão. Girem pra tudo mudar. Vamos começar. Pulando, faça assim. Hey! Bata os cascos no chão. Canterlot, Wondercore, ajudem ela a ganhar. Pulando, faça assim. Hey! Bata os cascos no chão. Girem pra tudo mudar. Vamos começar. Girem nisso já. Pusando, faça assim. Pusando, faça assim. Bata os cascos no chão. Girem pra tudo mudar. Vamos começar. Girem nisso já. Preciso que vocês façam uma coisa. A CIDADE NO BRASIL Irrível, aconteceu! Isso não é horrível? E depois da Pinkie Pie ter trabalhado tanto pra fazer as coisas perfeitas, por que a Twilight Sparkle faria uma coisa dessas? Por que você acha que a Twilight foi responsável por uma coisa dessas? Porque eu tenho provas. Mas, eu não entendo. Isto é claramente você nas fotografias, não é? Sim, mas... Acho que está muito claro que a escola não pode deixar alguém que faz uma coisa dessas competir pela coroa do baile de outono. Vice-diretor aluno, eu encontrei isso aqui numa lata de lixo da biblioteca. Eu achei que você devia ver. Alguém obviamente montou essas fotos pra parecer que a Twilight foi quem detonou todo o ginásio. Eu agradeço ter trazido isto à minha atenção, Flash. Em vista desta nova prova, você pode continuar sua campanha pra ser coroada a princesa do baile de outono. Obrigada, você não faz ideia do quanto isso é importante pra mim. O que eu ia fazer? Não provar sua inocência? Isso não seria digno de um canterlote e um undercoat, não é? Eu receio que muitos estragos foram feitos ao ginásio e teremos que adiar o baile até amanhã à noite. Se me dão licença, eu preciso avisar a minha irmã sobre estas recentes revelações. Então, eu queria saber, se você já não for ao baile com alguém, você não tá afim de ir comigo no baile amanhã à noite? Isso seria amanhã à noite? Não, 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 não posso, o portal vai ser tarde demais, não! Só um não já tava de bom tamanho. Tá tudo bem aí dentro? Sim, só que não tá bem, não tá nada bem. Se eu não pegar minha coroa essa noite, não vou conseguir voltar pra Equestria por mais 30 luas. O que nós vamos fazer? Vamos contar a verdade. Deixe eles saberem o que está em jogo se não pegar a coroa hoje. Vão nos ajudar a bolar um plano. E se não fizerem isso? E se descobrirem o quanto eu realmente sou diferente? Twilight, essas garotas ficam do seu lado porque viram o que havia em seu coração. Elas não vão pensar diferente quando souberem que você é uma princesa pônei de Equestria. Fico feliz que tenha vindo comigo, Spike. Eu também. A menos, é claro, que a gente fique preso aqui por mais 30 luas. Você tá bem? No baile de outono não vai acontecer hoje. Teve que ser adiado porque Sunset Shimer fez Snips Nails estragar em toda a decoração da Pinkie Pie. Mas o baile de outono tem que acontecer hoje. Sabe? Você é de um mundo alternativo, é uma princesa pônei e a coroa é mágica e ajuda a ampliar os outros elementos mágicos. E sem ela, eles não funcionam mais. E você precisa deles para proteger seu mundo mágico. E se você não conseguir a coroa hoje, ficará presa nesse mundo e não poderá voltar por um tempo muito, muito, muito longo. É, eu tenho certeza de que essa não é a ração. Não, ela foi bastante precisa. Ele sabe falar? Ah, sei. E de onde eu venho, não sou um cachorro. Sou um dragão feroz que sopra fogo. Ai, isso é tão incrível. Pensada, o que você tá pensando agora? Eu adoraria que me coçassem atrás das orelhas. Talvez mais tarde. Como você sabia tudo isso? Só um palpite. Espera um pouco. Deixa eu ver se entende. Você é um pônei? Você é uma princesa? Você é de outro mundo? Isso é... Incrível! Você é ótimo, querido! Viu? Eu não disse. Nossa, eu simplesmente não acredito que fizeram tudo isso. Ah, se eu tivesse um tipo de canhão de festa pra decorar tudo isso muito rápido. Sei que parece impossível. Mas se todas trabalharmos juntas... É esse tipo de otimismo e boa vontade que eu procuro na princesa do baile de outono. Vamos lá, pessoal! Com certeza. É isso aí. Exatamente. É! É hora de ficarmos juntas. É o único jeito para melhorar. Para tomarmos uma posição. Então venha e estenda a sua mão. É hora de ajudarmos uns aos outros. É o espírito da nossa escola. Que somos fortes, nós vamos mostrar. Que somos fortes, nós vamos mostrar. Venham todos e vamos cantar. Vejam como nos unindo as coisas estão melhorando. Vejam como nos unindo tudo vai ficar melhor, 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 melhor. Vamos nos unindo as coisas estão melhorando. Para esta noite vamos ajudar. Misture tudo, vamos ajudar Vamos nos unir para terminar Isso que está tão lindo! Muito bem, pessoal. O baile de outono vai acontecer esta noite. É melhor saírem e começarem a se arrumar. Ah, não se esqueçam das cédulas para votar na princesa do baile na saída. Você tem o meu voto, Twilight? O meu também, o meu também. O meu idem. Vocês têm sorte por ela ter feito tudo isso. Da próxima vez que eu pedir para causarem a maior bagunça, tentem ser um pouco mais discretos. Eu quero que este baile aconteça esta noite tanto quanto é. Ainda não acredito que fizemos tudo aquilo. Eu acredito. Nós somos incríveis. Ai, chega de papo, meninas. Temos que nos arrumar e temos que ficar fabulosas. Chegou a grande noite. Estamos preparadas, está tudo certo. Chegou a grande noite. Os amigos todos vão estar por perto. Chegou a hora e a noite vai ser nossa sim. Nos divertiremos juntas, hoje está pra mim. Estamos tão potentes, tudo certo até agora. E a nossa festa vai ser pela noite afora. Seis amigas a se divertir. Seis amigas juntas a mostrar. Chegou a grande noite. Estamos preparadas, está tudo certo. Chegou a grande noite. Twilight. Olha, eu sei que você disse não sobre ir ao baile comigo, mas... Você poderia reconsiderar pra gente dançar uma música? Eu não disse não, ou melhor, eu disse, mas... Não quis dizer não pra você. Eu estava... Eu quero dizer que... Sim, eu adoraria dançar com você. Alguém viu a Sunset Shimer? Ela deve ter ficado com vergonha de vir. Deve saber que você ganhou disparado. Talvez. Primeiro, gostaria de dizer que tudo foi maravilhoso esta noite. Todos fizeram um ótimo trabalho ajeitando as coisas depois dos eventos decepcionantes que ocorreram. E agora, sem mais delongas, gostaria de anunciar a vencedora da coroa do baile de outono deste ano. A princesa do baile de outono deste ano é... Ah, vou tentar que não sou! Twilight Sparkle! Ah! Parabéns, Twilight. Twilight Sparkle! Eles pegaram os jorros! Ah! 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 Já está perto bastante Twilight Não o machuque Eu não faria isto Não sou um monstro, Twilight Podem soltá-lo Seu lugar não é aqui Me dê a coroa e pode voltar para a Equestria esta noite Ou fique com ela E nunca mais volte para casa Tic-tac, Twilight Não temos a noite toda O portal vai se fechar sozinho em menos de uma hora Então, qual é a sua resposta? Não O quê? Equestria, seus amigos perdidos para sempre Não vê o que eu vou fazer com o portal? Sim Mas também viu o que você foi capaz de fazer aqui sem mágica Equestria vai dar um jeito de sobreviver sem meu elemento da harmonia Este lugar talvez não Se eu permitir que isso caia em suas mãos Então vai em frente Destrua o portal Você não vai pegar esta coroa Tá bom Você venceu Você é demais gata Ai, você fez isso pela gente Não é de se admirar que seja mesmo uma princesa Sim, ela é muito especial mesmo Peguem ele, seu fogo Peguem ele, seu fogo Eu fico com isso Finalmente Mais poder do que eu poderia imaginar Ah, não é de se admirar que você foi capaz de jogar É muito legal! Eu tive que enfrentar muitos obstáculos esta noite para colocar as mãos nessa coroa. Ela realmente deveria ter sido sempre minha. Mas tudo bem, já são águas passadas. Eu sou a sua princesa agora e vocês serão leais a mim. Eu sou a sua princesa. Eu estava blefando quando disse que iria destruir o portal. Não quero governar nesse mundo patético de escola de ensino médio. Eu quero Equestria. E com meu exército de adolescentes para me defender, eu vou conseguir. Não! Não vai não! Ah, me poupe! O que exatamente pensa em fazer para me impedir? Eu tenho mágica e você não tem nada! Ela tem a gente! Puxa, a gangue parece ter se reunido novamente! Agora saiam da frente! A Twilight já tentou interferir nos meus planos muitas outras vezes. Ela precisa aprender uma lição! O quê? A mágica contida em meu elemento pode se unir aos elementos que ajudaram a criá-la. Honestidade! Honestidade! Bondade! Alegria! Alegria! Generosidade! Generosidade! Lealdade! 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 Mágica! 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 Junto com a coroa, ele gera um poder maior do que poderia imaginar. Mas é um poder que você não tem habilidade para controlar. A coroa pode estar sobre a sua cabeça, Sunset Shiner. Mas você não pode usá-la. Porque você não possui a mágica mais poderosa de todas. A mágica da amizade! O que está acontecendo? Aqui em Equestria, é a única mágica que pode realmente unir todos nós. A CARRAÇÃO Silva! Ele possuim para a sua cabeça. Você nunca governará em Equestria Qualquer poder que possa ter neste mundo acabou Esta noite, você mostrou a todos quem você realmente é Mostrou a todos o que tem em seu coração Me desculpa Eu me sinto muito Eu não sabia que tinha um outro jeito A mágica da amizade não existe apenas em Equestria Está em toda parte Você pode buscá-la Ou pode ficar sozinha para sempre A escolha é sua Mas tudo o que eu fiz desde que eu cheguei aqui foi separar todo mundo Eu não entendo nada sobre amizade Aposto que podem te ensinar São as minhas garotas Aquele cachorro acabou de falar Hum, estranho É sério? O cão falante é a coisa mais esquisita nisso tudo? Na minha opinião, você é adorável Legal Acredito que isto seja seu Uma verdadeira princesa governa não obrigando os outros a reverenciá-la Mas inspirando os outros a ficar ao lado dela Nós todos vimos que você é capaz disso Espero que também veja isso Princesa Twilight Eu vejo Seria uma hora muito estranha para a gente dançar aquela música? Chegou a grande noite E a nossa festa vamos curtir Tudo deu certo Porque nos empenhamos muito Para fazer nossa festa linda acontecer As luzes a brilhar O som está rolando Como o DJ a festa está só começando Seis amigas a se divertir Seis amigas juntas a mostrar Chegou a grande noite Chegou a grande noite Chegou a grande noite Você é incrível, querida Vão cuidar dela, não vão? É claro que vamos Embora eu espere algum tipo de desculpa pelo desastre da última primavera Tenho a impressão de que ela vai pedir um monte de desculpas É melhor a gente ir Sei que só fomos amigas por pouco tempo Mas eu vou sentir muita falta de todas vocês A coroa fica muito bem em você Princesa Twilight Sabe de uma coisa, Spike? Tô começando a me sentir mais à vontade com ela E as asas? Eu andei sobre duas pernas e peguei as coisas com isto Asas? Eu tô empolgada pra voltar a ser como era em Equestria Oh, que pena Twilight Ai, você voltou E trouxe sua coroa Eu sabia que conseguiria Tava morrendo de preocupação Sunset Shimer Ela está bem? Bom, eu acho que ela vai ficar bem Eu a deixei em boas mãos O que são mãos? Onde você ficou? O que eles vestiam? Você se divertiu? O que você comeu? Diz aí Ela é tão incrível quanto eu? Ah, eu quero contar tudo pra vocês Mesmo Mas eu tô exausta de tanto que eu dancei Dance? Não A gente tem que parar de se encontrar desse jeito, né? Quem era aquele? É um novo membro da guarda do castelo Flash Sentry, eu acho Por quê? Você o conhece? Não exatamente Uh, tem uma boné apaixonada pelo novato Não, eu não tô não Ela tá, tá toda caidinha Não seja ridícula, eu nem o conheço Ele só... Lembra um certo cara que conheceu no outro mundo que tocava guitarra e ajudou a provar que você não destruiu a decoração pro grande baile? Assim você poderia concorrer à princesa do grande baile e depois ele te pediu pra dançar com ele Lembra? Como sabia disso? É só um palpite Amigo pra sempre Você é isso para mim Amigo pra sempre Você é isso para mim Não percebi o que era certo e estava ali Virei as costas, tentei esquecer, é E você viu um mundo novo e mostrou a mim E me ajudou a ver tudo assim Como uma estrela à luz do dia Ou um diamante na noite Sua luz estava escondida Siga meu sinal Amigo pra sempre Amigo pra sempre Você é isso para mim Amigo pra sempre Você é isso para mim Toda amizade é testada Você diz que é sincero Mas eu duvido Uma palavra e tudo muda E de repente voltamos a ficar amigos Como uma estrela à luz do dia Para alguém segurar Para alguém segurar Você estava ali Foi quem veio para me ajudar Amigo pra sempre Amigo pra sempre Fazer isso para mim Fazer isso para mim Fazer isso para mim É tudo para mim É tudo para mim